Um ladrão, a solta, tocando o terror em Trindade. Moradores até deram apelido para o bandido, né? E esse bandido virou assunto até de grupo de WhatsApp, Marcos? Exatamente, Luares, porque esse ladrão, esse mão leve, tá causando terror aqui na região do Pai Eterno em Trindade. Eu tô aqui em frente ao mercadinho do seu Edson, e ele já foi vítima quantas vezes, seu Edson? Quatro vezes. Quatro vezes. E aí, Luares, ele tava me mostrando aqui, olha só, uma relação, essa aqui é a relação do último furto, né, dia 14. Olha só, a lista é extensa, tem várias coisas aqui, tem garrafas de bebida, tem pacote de doce, pirulito, bombom, tem até fralda, inseticida. Ali na mão dele, uma outra lista, né, com os furtos mais antigos. Tem várias coisas aí. É a penúltima lista. Nessa lista aqui contém vários objetos, coisas mais valiosas, panela de pressão, liquidificador, as bebidas mais saídas, bebidas mais caras. A bebida, ele escolhe, né? Escolhe. E assim por diante, olha o tamanho da relação, dando continuidade. O senhor, prejuízo de quanto, mais ou menos? Esse prejuízo aqui, como está declarado aqui na ocorrência policial, 4 mil reais, 4 mil acima. Está aqui divulgado, aqui no externo, aqui embaixo, está o valor de 4 mil reais. 4 mil reais. E hoje em dia, né, para ninguém está fácil e para o comerciante ainda é muito mais difícil. Mas eu, uma pessoa igual eu, uma pessoa de idade, aposentada, que vive a renda pouca, a gente vive isso aqui para a gente não ficar, a gente é viúva e tal, para não ficar sem fazer nada, a gente toca isso aqui. É, aposentado, eu sou formado, vou cair contabilidade, mas eu não exerço. É, ficar para nós, dá uma raiva, né, quando você é vítima. Nossa, deixa bem, se fica, todos os dias, trabalha de domingo a domingo, e ganhar uma mixaria para pagar aluguel e tal, o cara vem e leva de mão beijada desse jeito, aí é fácil, mas... Pois é, ô Lóris, olha só, a lista é realmente muito extensa, vai de doce a inseticida, a fralda, bebida, tem muita coisa, tem até sandália feminina, esse ladrão, ele vai levando tudo aqui dos moradores, e o senhor Edson não é a única pessoa, porque todos os comerciantes aqui da região estão preocupados, estão assustados e muito revoltados. Vou conversar com esse rapaz aqui, como é que é o seu nome? Valdir Peixote Matos. Valdir, você tem aqui um salão, né, e já foi vítima também desse mão leve? Sim, senhor, ele entrou aqui, levou seis máquinas nossas, dois secadores, e fez um arranha-céu aí, como o senhor pode gravar aqui, se puder vir. Vou mostrar aqui, olha só, ele entrou por aqui, ele conseguiu tirar a telha, ele cortou na faca, usou droga aqui dentro do salão, que ele botou fogo, está a cadeira aqui, pode vir aqui, por favor, ele levou todos os materiais, isso aqui nós todos teve de comprar, aí ele fumou droga ali, ó, rebentou a casa aqui, ó, tinha 370 reais ali que era do aluguel, levou também, é, tinha uma televisão aqui, ele quebrou ela, deixou até doer ela para o senhor ali do lado, né, e tem uma câmera ali que fragou ele, então aqui tem um lugar aqui onde ele entra e já vem fazendo um arromba dentro de trindade. Você falou que as câmeras já flagraram ele, a sua câmera flagrou ele aqui, só que não é a primeira, né, ele não tem medo de ser visto, né? Não, senhor, não tem medo, tanto é que ele é calmo demais, ele chega no perímetro aqui, ele olha, vai, volta, aí ele entra no corredor, deixa a bicicleta e sobe, e entra nos telhados, inclusive ele abriu até a casa do visite, deve voltar de hoje para amanhã, inclusive eu pusei essa noite aqui para ver se eu conseguia pegar ele. Portanto, Oloares, o pessoal está preocupado aqui, ele informou que está ficando, está dormindo aqui para ver se consegue pegar esse ladrão, claro, quem souber de algo pode entrar em contato com a polícia para fazer com que esse ladrão pare de dar prejuízos para os comerciantes aqui da região de Trindade, Oloares. Inclusive tem telefone de alguma corporação de Trindade, tem o pessoal da CPI de Trindade, coloca para a gente aí, se você sabe quem é esse ladrão, tem a imagem dele aí, aquela foto da bicicleta, né, acho que é melhor, olha aí, se você conhece esse ladrão aí em Trindade, ladrão da madrugada, entre em contato com a polícia, né, eu cito por exemplo aqui a CPI Trindade, 99805-4678, para você dar informação, vamos deixar o ladrão da madrugada passar muitas madrugadas atrás das grades, se você sabe quem é, pode ligar o 190, você de Trindade, aqui da região metropolitana, obrigado Marcos, a gente vai continuar divulgando para ver se alguém consegue ajudar a colocar esse camarada na cadeia. É isso mesmo. Está difícil, né?